Boa noite galera, 366 de volta aqui de São Paulo com a presença ilustre do Tel A gente vai cantar a música 271 Beth do Kiss Té Tel E eu vou estar de volta com você Eu acho que eu ouço eles chamarem Oh Beth, o que posso fazer? Beth, o que posso fazer? Dizem que você se sente tão vazio Há casas que não estão em casa Eu estou sempre em algum lugar E você está sempre lá em casa Just a few more hours E eu vou estar de volta com você Eu acho que eu ouço eles chamarem Oh Beth, o que posso fazer? Beth, o que posso fazer? Beth, eu sei que você está soltando E eu espero que você se sente bem Porque eu e os garotos estaríamos jogando Oh man O que você está fazendo aí, rapaz? Valeu a música? Sim Amanhã a gente está de volta com a música 272 Valeu galera, fomos! Amém? Vamos ao passo a passo Tchau, tchau Então valeu galera, fomos